Contra fundo preto, em letras brancas, lê-se Mandinga com AD Videoaula experimental Gingando Na tela, copa de árvores Galhos e folhas verdes balançam suavemente ao vento Encobrindo céu azul ao fundo Enquanto isso, eu te convido a se conectar com esse movimento da natureza Participando agora mesmo desse suave balanço Na rede, na cadeira, no chão, de pé Da forma mais confortável possível pra você nesse momento Árvores, galhos, folhas, vento, somos parte Experimente aí mesmo, com uma árvore enraizada Seja galhos, folhas, balance Flexível, com ou sem vento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue o balanço A tela escurece Feche os olhos A melodia pausa Repousa em algum lugar da paisagem em seu corpo Tente perceber onde começa o movimento Da parte inferior do seu tronco Do tórax Somente a cabeça, a balança ou todas as partes vão juntas Tudo ao mesmo tempo Ou de uma forma sequenciada É um movimento pendular Pra lá e pra cá Ou é um serpentear Sinta como você está fluindo Na tela, um balançar brinca com as sombras Exibindo e escondendo entre galhos e folhas de árvores Os raios de um brilhante sol Aproveite para diversificar a direção do seu balançar Pra frente, pra trás Lateralmente Circularmente Experimente ampliar o movimento Que tal soltar cada vez mais o corpo? Os braços podem participar da brincadeira E bem relaxadamente Pincelar o ar com as mãos A tela escurece Pincelar o ar com as mãos 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 Para finalizar Desloque seu corpo De um lado para o outro Gingando descontraídamente Pincelar o ar com as mãos Pincelar o ar com as mãos Elaboração de roteiro e locução Dóris Leandra Estudante de licenciatura na Escola de Dança da Ufiba